Olá, salve, salve, Estação Cultura no ar, pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. No programa de hoje, nós conversamos sobre a abertura da 11ª Bienal do Mercosul. Não, 11ª Bienal do Mercosul, não, isso foi ontem. No programa de hoje, a gente conversa sobre o lançamento do livro Gigante Figura, de Fabrício Silveira. Também temos o comentário da jornalista e crítica de cinema, Jaqueline Schala. A gente também confere uma matéria sobre a situação do multipalco Eva Soffer e começamos recebendo o músico e compositor Mutinho, que depois de uma longa carreira ao lado de grandes nomes da música brasileira, lança seu disco de estreia, Meu Segredo, disco que está aqui nas minhas mãos. E a música que dá nome ao CD é a primeira, entre muitas parcerias, do Mutinho com o Toquinho. Na realidade, a parceria não, a primeira traição tua com o Toquinho, isso? Não, a primeira traição não foi essa, essa aqui a gente fez porque o Vinícius estava... A primeira traição é a outra, né? É a história com o teu tio, né? Não, é o Meu Segredo. Meu Segredo. Meu Segredo, que foi uma música que eu fiz para uma amiga minha, que estava complicada na hora, e aí eu fiz uma música e o Toquinho chegou e ouviu e falou Eu quero fazer uma letra para ela, para a gente dar uma força para ela. Aí eu fiz a música. O Turbilhão já é o Vinícius, estava enrolado, estava gostando de uma menina de 20 e ele com 60 já. E você sabe como é que é, né? O cara com 60 e com uma menina de 20, a ciência ainda não estava ajudando ainda as pessoas, a gente, né? Entendeu? Aí era meio difícil. Aí o velho estava complicado e a família estava incomodando um pouco o velho. Aí o Toquinho achou que ele estava para baixo. Aí eu fui mostrar uma música para ele. Não o encontrei no hotel que a gente estava. O Toquinho me viu de novo. Ele veio, o Toquinho é esperto também, né? Ele disse assim, o que eu estava fazendo? Eu digo, ah, eu ia levar uma música para o Vinícius. Não, mostra para mim. Aí eu mostrei, ele falou, pô, eu tenho uma ideia. Eu digo, que ideia que é? Ele falou, não, é que o Vinícius está meio chateado, aquela coisa. A gente podia fazer uma música para levantar o velho. Aí fizemos o Turbilhão. Pô, e é uma música que tu vai tocar já agora para nós, isso? Vou tocar para você. Então a gente começa com essa música e depois no segundo bloco a gente conversa mais um pouco. Fala sua apresentação que rola no Espaço 373. Certo, Mutinho? Ok. Tá bom. Venha se perder, venha se perder, venha se perder, nesse turbilhão. Não se esqueça de fazer tudo o que impedir esse seu coração. Venha se perder, venha se perder, venha se perder, venha se perder, nesse turbilhão. Tem muita gente que só vive pra pensar, existe aquele que não pensa pra viver. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, na paixão, mesmo que eu tenha que sofrer, eu abro o jogo e o coração, e deixo o meu marco correr. Venha se perder, venha se perder, venha se perder, venha se perder, nesse turbilhão. Não se esqueça de fazer tudo o que impedir esse seu coração. Tem muita gente que não quer se complicar, existe aquele que não perde a sua fé. Eu, por exemplo, meu amigo, pelo amor de uma mulher, eu viro a cara pro perigo, e seja lá o que Deus quiser. Venha se perder, venha se perder, venha se perder, nesse turbilhão. Venha se perder, 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 ven Venha se perder Que até ela parou O último filme que ela fez foi em 2008 A Mulher Sem Cabeça Nem chegou aqui comercialmente Mas ela fez outros dois grandes filmes Que chegaram e foram muito comentados aqui Foi o Pântano e a Menina Santa Nos anos 2000 E com esse longa metragem Ela conta a história Particularmente a saga de um homem Durante o período colonialista Esse homem é interpretado pelo Daniel Jimenez Cacho Que é um ator argentino Aliás, o filme é uma coprodução Entre a Argentina, Brasil e Espanha E ele se passa na Argentina No período colonial E o personagem do Daniel Jimenez Cacho É um preposto do governo espanhol Ele é um assessor jurídico da coroa espanhola E está nesse lugar Que não é bem definido Mas é um lugar, é uma espécie de fim de mundo E ele está só esperando Para que o rei decida levá-lo para outro lugar Para isso ele depende dos governadores locais E passam vários governadores E ele não consegue a transferência Para a cidade que finalmente ele queria E nesse meio tempo Esse personagem vai se degradando E o que o filme da Lucrécia faz Que aliás é muito importante É mostrar o panorama desse lugar Um lugar onde a sensualidade impera Onde o ambiente é extremamente claustrofóbrico Apesar de ser essa paisagem aberta Mas ele é um ambiente pesado Viciado pela modorra Pelo calor Pela letargia Quer dizer, tudo aquilo que a gente imagina Do período colonial A violência A violência dos colonizadores Em relação aos negros Aos índios A todo mundo que já vivia naquela terra Está tudo ali Plasmado pelo filme da Lucrécia Martel E esse personagem Que não é particularmente um vilão do filme Mas sim apenas mais um dos colonizadores Que está lá Mesmo que a contragosto Esse personagem então vai se degradando Juntamente com o que parece ser o ambiente também A degradação do próprio ambiente Já mesclada pela mão do colonizador É um filme muito impactante Ele é um filme que é difícil de ser assistido Até porque ele é lento Mas essa lerdeza da narrativa Corrobora para o fato de que O personagem do Daniel Jimenez Cátio Também está esperando Então é uma espera que coloca De certa maneira o público Nesse lugar do homem Que espera sair daquele fim de mundo Aliás, toda a fotografia do filme Do Rui Poças É uma fotografia assim Meio plasmada no cinzento Assim realmente Para dar essa ideia de fim de mundo É um filme muito impactante O som Outra coisa Uma das coisas que é mais característica Da obra da Lucrécia Martel Ela dá uma importância grande Para o desenho de som O desenho de som no filme Também é importantíssimo Então a gente ouve todos os ruídos Ruído de mosca De galinha De cavalo Aliás, é muito engraçado Porque em todas as cenas Sempre tem alguns animais Contracenando com os atores E isso a gente Parece que dá aquela Mescla do ambiente colonial Em que a mão da civilização Está lá Mas ao mesmo tempo não está Ao mesmo tempo não está E essa civilização Daquela maneira Dele violência Dele chicote Dele chibata Bom, é a minha dica Esse filme É o Zama Da Lucrécia Martel Que está em cartaz Já em Porto Alegre Que pode ser assistido Por todo mundo Excelente Obrigado, Jaqueline E chala Até semana que vem Certo? Bom, o Complexo Cultural Multipalco Foi rebatizado na semana passada Com o nome da ex-presidente Da Fundação Teatro São Pedro Eva Soffer Falecida este ano Nossa equipe fez uma visita guiada Pelas diversas salas do multipalco Conhecendo os espaços Que já estão prontos Como os que faltam finalizar Nosso guia foi o coordenador Do multipalco E presidente da Associação dos Amigos Do Teatro São Pedro O José Roberto Diniz de Moraes Idealizado por Eva Soffer O multipalco começou a ser construído Em 2003 A equipe da TVE Acompanhou o canteiro de obras Desde o início da escavação do terreno O Teatro São Pedro Faz parte da história da cidade E continua construindo a sua história Neste terreno Ao lado do prédio centenário Começa a ser erguido um anexo O multipalco Teatro São Pedro E vai colocar à disposição da capital Um espaço antes desconhecido Dos seus habitantes É um momento histórico Nós estamos começando A escavação do novo trabalho Do multipalco Quinze anos depois O projeto mudou a arquitetura cultural Do centro de Porto Alegre E aqui neste terreno Onde foram feitas as fundações Entre a Praça da Matriz E a Rua Riachuelo Ergueu-se um prédio Com oito andares E 18.800 metros De área nova Este é o projeto Multipalco Que foi rebatizado agora Com o nome de Eva Soffer O multipalco foi entregue A população em várias etapas E ainda existem espaços Que serão finalizados A obra civil Do ponto de vista Técnico De engenharia De construção De superestrutura É pronta Na realidade O que está faltando É vestimenta Os equipamentos Para esse tipo De equipamento Realmente são caros E nós jamais Abrimos mão da qualidade Porque o nosso paradigma É o Teatro São Pedro Que tem 40 anos De restauro E está aí A população toda E todos os nossos Espectadores Ficam espantados De que ainda dure Dura Na realidade Por um cuidado Permanente Que Dona Eva Instalou Em toda a equipe E que nós não perdemos Por um lado Mas por outro lado Porque o restauro Foi feito Com materiais De primeira qualidade Dentro da melhor técnica É o que nós procuramos Seguir Aqui no multipalco A parte superior Foi a primeira A ser entregue Como nós não tínhamos Condições De concluir a obra Dentro daquela lógica De crescimento De qualquer edificação Em que se constrói Em que se constrói Absolutamente tudo Depois se botam As instalações básicas Para depois se fazer O acabamento Nós fracionamos a obra E começamos a trabalhar Primeiro aquelas partes Que poderiam ser Imediatamente utilizadas E essas estão completas Depois aquelas Depois aquelas que poderiam Nos ajudar A mostrar Para o nosso público Que as obras Estavam andando E aí nós concluímos A laje superior De todo o conjunto Que tem A concha acústica E o restaurante E as pessoas Muitas vezes chegavam E achavam que tudo Estava pronto E diziam Que lindo Que ficou Não se dando conta Que estavam no topo De um edifício Que tem oito pavimentos E a parte de baixo Ainda estava Por ser concluída Hoje nós temos Toda a área administrativa Que antigamente Estava acampada Dentro da obra Tem um espaço Adequado Funcionando Desde 2010 Temos uma série De salas Que estão ocupadas Com um projeto De resgate social Com crianças De 7 a 14 anos Que recebem Merenda E passagem escolar Para virem aqui Duas vezes por semana E que tem Os seus talentos Buscados na área Da música Em que eles passam Pelos diversos instrumentos Projeto que está sendo Tocado pela ONG Sol Maior Com o nosso total apoio Nós temos A sala da música Que é uma sala Absolutamente excepcional O paradigma dela É a Julliard School Em Nova Iorque Nada menos do que isso Tem acústica Absolutamente controlada Tem 4 salas Para estudos individuais Tem sala para guarda De instrumentos Musicoteca Dois camarins Especiais para esta sala Enfim Uma série de outras Salas menores Para apoio da administração Que fazem com que O quinto pavimento Esteja totalmente concluído Entre os espaços Que precisam de finalização Estão o teatro de arena O palco principal italiano E o teatro oficina Aquilo que não está pronto Ou está encaminhado Como é o caso deste foie Em que nós temos Na realidade aqui Dois foies Um da sala Do teatro De arena Que é este aqui que estamos E atrás de nós O foie do teatro principal Que é o teatro italiano Exatamente igual O teatro de São Pedro Com a mesma capacidade Com o mesmo palco Com a mesma boca de cena Ou seja Qualquer espetáculo Ensaiado aqui Pode ser passado lá Ou vice-versa E se nós tivéssemos Hoje As duas salas prontas As duas estariam operando Porque a pauta Do teatro São Pedro É extremamente abundante E temos de recusar Programações muito importantes Em função desta carência Para a conclusão Do multipalco A associação dos amigos Do teatro São Pedro Precisa captar 19 milhões de reais Mas se abstrairmos Por exemplo Que a estação térmica O ar condicionado Que substitui Inclusive O do teatro São Pedro Que está Absolutamente Riscado Porque tem mais de 40 anos Não existe mais equipamento Nenhum semelhante a ele Então ele terá de ser substituído Quando instalarmos O do multipalco Substituirá o do teatro São Pedro E ele está orçado Hoje entre 6 e 7 milhões de reais Então Isso aí poderá ser deduzido Desses 19 Eu diria que Do ponto de vista específico E direto Para essas salas Em torno de 12 milhões E no foie do multipalco Elva Sofer Uma exposição Homenageia a artista Maria Lídia Magliani A mostra É uma parceria Da Fundação Bienal do Mercosul E do Teatro São Pedro A exposição Magliani Uma Troca Teu Olho Minha Mão Reúne obras de dois momentos Da carreira da artista São 25 trabalhos realizados Entre 2004 e 2007 O chamado Período Carioca E também Obras feitas na fase Que a artista morou em Tiradentes Em Minas Gerais Entre 1990 e 96 Maria Lídia Magliani Nasceu em Pelotas É formada pelo Instituto de Artes da URGS Fez várias exposições individuais E participou da 18ª Bienal Internacional de São Paulo Magliani morreu em 2012 A mostra pode ser vista Até 8 de abril No multipalco Eva Sof A gente vai para um breve intervalo E já voltamos Com o escritor Fabrício Silveira E com o músico Mutinho Estação Cultura Estação Cultura de volta Para conversar com o jornalista E o professor Fabrício Silveira Que está lançando O seu primeiro livro de ficção Gigante figura Uma ficção Atravessada por uma ficção Inspirada numa ficção Isso Fabrício? Tudo bem? Seja bem-vindo a Estação Cultura Tudo bom Domício Tudo bem O trabalho é uma Na verdade é uma reescritura Eu encontrei No dia 7 de maio de 2016 Na Feira do Livro de Santa Maria Num balaio Um livro chamado Figura Gigante De um escritor italiano Da década de 80 E eu fiquei fascinado Por esse personagem Que é um personagem Chamado Hugo Batista Um italiano Nascido na região do Piemonte Em 1876 E que foi Considerado na época Assim como o homem Mais alto do mundo Chegou a Já na juventude Já media 2 metros Em 1838 Assim se tornou Por isso Lenhador e atração de circo Assim Foi morar em Paris Naquela transição do século XIX Para o século XX Eu achei esse personagem Muito curioso Muito interessante E digno Me pareceu De um investimento De criação Em torno dele Eu fiquei muito motivado Para além dessa biografia Que eu achei De inventar essa história De reinventar Essa biografia Desse personagem Respeitando-se Assim Claro Os principais elementos factuais A data do nascimento A data da morte O local da morte O contexto familiar Em que ele viveu Mas reinventando cenas Assim Para encontrar esse personagem Em situações As mais inusitadas Assim Naquela Transição de século Assim Então O trabalho na realidade É um esforço De reinvenção De uma biografia Então ele tem um pouco Uma Ele flerta um pouco Assim Com a historiografia Mas na realidade É um trabalho Largamente Assim Ficcional E nesse sentido Transficcional Porque eu me aproprio De um livro anterior Que por sua vez Conta a história De um personagem real Para ir por intermédio Desse livro Contar essa Recontar essa história Bom Aí também tem algo Do que o próprio jornalista Às vezes tem De Podemos dizer assim Meio tendencioso Às vezes Bom Essa história Será que não tem um elemento ali Que poderia ser inventado Ou alguma coisa Tipo Tu acabou sendo Conta uma história biográfica Que tem os elementos Que são reais Que existem Essa pessoa existiu Existiu em determinada época Em determinado lugar Mas tem um espaço Para tu criar Sim Porque tu também é jornalista Tu tem essa Mas A gente estava conversando aqui também Ao mesmo tempo A questão Condensou bastante A tua escrita É um livro De capítulos rápidos De texto bem rápido Esse foi o formato Que o livro foi ganhando Na medida que eu ia escrevendo Eu comecei a pensar Em termos de cenas Eu queria muito Que essa narrativa Fosse ágil Que essas cenas Fossem curtas E fossem se sucedendo Um pouco Sem muita ordem Cronológica Não é uma história Que está contada linearmente Existem alguns saltos A história começa Perto do fim Dar um recuo E dali ela vem se desenvolvendo Então Muito a ideia Era trabalhar Num ritmo Que eu pudesse explorar Fragmentos Uma história ágil Com uma sequência De cenas Que ao final Vão compondo Esse mosaico Que alude O que ilustra A biografia hipotética Desse personagem Falar em ilustrar Muito bem ilustrado Compõe muito bem Conta muito bem A história também As ilustrações Que estão no livro É Acho que vale Vale salientar Assim a importância Para o livro Para o resultado Do trabalho Tanto da participação Do Danny Chang Que é um artista plástico Aqui de Porto Alegre Que trabalha com ilustração Quadrinhos Então o Danny E também Do Daniel Eiseric Que é o editor do livro Da editora Riacho E que assumiram Junto comigo O trabalho Assim Assumiram Tomaram para si mesmo Literalmente O trabalho E colocaram também No projeto A cara deles Então Eu gostaria de dividir Até essa autoria Tanto com o Daniel Quanto com o Danny Porque o resultado O livro que está aí Ele é muito fruto Desse reencontro nosso E dessa parceria No caso Assim O Danny Contribuiu muito Para a própria narrativa Eu entreguei Uma versão do texto Para ele Com algumas imagens De época Também que eu tinha coletado Para poder Pensar essa história Com a proposta De que o Danny Olha cara Está aí o texto Estão aí algumas fotografias De época Viagem em cima disso No sentido de ir Propondo a tua narrativa Que vá meio paralela Ao texto Mas que possa também Em alguns momentos Se encontrar Ou se distanciar Ou ir Nesse sentido Complementando Assim Essa história Então ela é uma história Que está contada Através de texto E imagem E no caso aí As ilustrações do Danny Excelente Bem contada Pelas ilustrações também Então Gigante figura Tem seu lançamento Lançamento rock and roll Porque tem a cara Do Fabrício Silveira No sábado Dia 7 Às 20 horas No Panamá Estúdio Ali na rua José do Patrocínio 963 Obrigado pela presença Fabrício Parabéns pelo lançamento Bom e a gente segue Falando de música Eu vou ali conversar Com o Mutinho Que eu vou levar o disco Né? Do Mutinho Que está aqui Em minhas mãos Seja bem vindo Mais uma vez Mutinho Aqui é o Estação Cultura Mais uma vez Bem vindo a Porto Alegre Né? A cidade aqui Da qual Tu conhece bem É a minha cidade Né? É o meu estado Né? E que tu tem Uma história Não só com De ter Essa relação com a cidade Aqui De ter nascido aqui também Mas Parte das tuas Parcerias musicais A tua história musical Também está no DNA A cidade E também E tenho parceiros Aqui também Eu comecei Eu comecei Bom, eu comecei a compor Aqui, né? Eu comecei a compor Com um primo meu Eu fiz uma primeira música Com um primo meu Chamada o Cláudio Augusto Camargo Que a gente chama de Bidu, né? E depois o João Palmeiro E o João Palmeiro O Carlos Augusto Chagas Que era ator também Foi radiator E depois fez teatro também E hoje é publicitário E escritor também, né? E tem mais o Raul Leuvanger também Temos parcerias Somos amigos e parceiros Também de muito tempo O nosso tempo é curto Aqui é a história Do Mutinho É gigante O Mutinho tem músicas aqui Pra cantar Pra tocar Que muita gente conhece Então é importante Convidar as pessoas Pra passarem lá No show lá Que acontece no sábado No espaço 373 Na rua Comendador Coruja Mais importante ainda As pessoas adquirirem Esse disco Que demorou muito tempo Pra sair Com composições E parcerias Desde a década de 70 Isso, né, Mutinho? Desde a década de 70 É verdade Pô, composições E parcerias Que ele fez com o Toquinho Com muita gente bacana, né? E tem parceiros Do Rio Grande do Sul Também participam do disco Tem a participação Da Miúcha cantando Tem a participação Da filha do Vinícius A Georgiana De Moraes E tem o Toquinho Também cantando A música Meus Segredos Que é a nossa Que essa foi A primeira traição Que a gente fez Com o Velho, né? Que foi feita em Manaus E a gente levou Pra ele ouvir Então foi a primeira traição E o caderno Eu já vou falar Do caderno Que é a música Que eu vou cantar agora É, o Toquinho fez Ele tinha escrito Um projeto Que se chamava Casa de Brinquedo Aí eu fui Na casa dele Lá fui A gente é muito amigo, né? Aí eu fui lá Almoçar com ele E pegar um dinheiro lá Porque eu já tocava Bateria com ele Já tinha feito Outras coisas com ele Então Aí a gente sentou Comeu, bebeu Tomou um vinho Fez um almoço legal lá Aí ele Tava com uma papelada Toda na mão Do projeto E aí ficou pensando Ele não ia me convidar Não era eu o cara Pra fazer Mas ele Ele falou assim Espera um pouco Que eu vou te falar Eu vou falar aqui No telefone E depois eu vou Conversar contigo Aí ele me deu O projeto Pra ver E eu em 15 minutos Eu fiz a música A música do trem Que foi gravada Pelo Aquele conjunto Que Um conjunto vocal E musical Que aparece muito Roupa Nova Eles gravaram O trenzinho O trenzinho Não é trem caipira É o trem Da casa de brinquedo E aí quando o Toquinho Voltou Eu mostrei Ele falou Pô, cara Mas Eu gostei da história E aí Ele falou Ele começou a pensar E assim Pô Assim Tu tem coragem De encarar um projeto Pra me entregar 15 músicas Em 3 meses Pra me escolher 12 Ou 11 Ou 13 Eu digo Eu era Era uma grande oportunidade Da minha vida Né, cara Porque é um trabalho grande É um trabalho Um disco inteiro De parceiro Num disco infantil E deu certo Foi o maior trabalho Que eu tive A maior produção Que eu fiz Na minha vida Porque Mutinho Acabou Que a história É linda A música é linda Mas O nosso tempo Nosso tempo é curto É, inclusive Curto E o programa acabou Acabou mesmo Acabou na história É Pode fazer uns 2 3 acordes Pra gente encerrar o programa Acabou Não só o começo Então Sou eu que vou Seguir você Do primeiro rabisco Até o Piamã Em todos os desenhos Coloridos Vou estar